Fala, pessoal! Continuando nossas aulas de logaritmo, hoje vamos aqui para a segunda aula. E como eu falei na primeira aula, os logaritmos se originam da potência, por isso é muito importante sabermos algumas propriedades. Na verdade, é preciso dominar muito as propriedades da potência. E aqui temos uma delas. Toda base elevada a um expoente negativo será igual a 1 sobre a mesma base com o expoente positivo. Na maioria das vezes, dizemos o seguinte, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Vamos ver aqui alguns exemplos numéricos. 2 elevado a menos 1, que será igual a 1 sobre 2, e 9 elevado a menos 1, que será igual a 1 sobre 9. Notem que a base está no denominador e o expoente também está aqui, porém, como o expoente é 1, está implícito, ou seja, não precisamos escrevê-lo, pois todo o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vejam que o numerador sempre será igual a 1. Agora, vamos ver como essa propriedade de potência pode nos ajudar nos logaritmos. Olha só. Logaritmo de 1 sétimo na base 7. A resposta é igual a menos 1, pois 7 elevado a menos 1 é igual a 1 sétimo. Transformando esse logaritmo em potência, fica exatamente isso. 7 elevado a menos 1 é igual a 1 sétimo. Notem que o expoente é negativo, então, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Show de bola! Conseguiram entender essa explicação? Então, vamos resolver esses três exercícios aqui. Logaritmo de 1 oitavo na base 8. Apertem o pause e resolvam esses três exercícios. Depois, confiram comigo o resultado. Vamos lá. E aí, conseguiram resolver? Vamos ver aqui a resposta. Logaritmo de 1 oitavo na base 8. Bom, esse logaritmo será igual a menos 1, pois 8 elevado a menos 1 é igual a 1 oitavo. Nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Veja que como o expoente é negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Da mesma forma, logaritmo de 1, 17 avos na base 17. Também será igual a menos 1, pois 17 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 17. Vamos para o terceiro exercício. Logaritmo de 1 sobre 10. Ora, também será igual a menos 1. Se lembram, na primeira aula, eu expliquei que quando não está escrito a base no logaritmo, é um logaritmo de base 10. É por isso que o resultado desse logaritmo é igual a menos 1, porque 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Agora, vamos ver um outro exemplo. Veja bem aqui. Se ao invés do expoente n ser igual a menos 1, tivéssemos, por exemplo, 2 elevado a menos 3 ou 3 elevado a menos 4. Como aplicar essa regra? Vamos inverter a base. Ficará 1 sobre 2. E vamos trocar o sinal do expoente. Então, ficará 1 sobre 2 elevado a 3. Como essa fração está elevada a 3, então, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados a 3. 1 elevado a 3, já sabemos que é igual a 1. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 8. Agora, podemos fazer direto. Presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Quanto é 2 elevado a 3? Não é igual a 8? Então, como o sinal do expoente é negativo, ficará o inverso, ou seja, 1 sobre 8. Vamos ver o segundo exemplo agora. 3 elevado a menos 4. Fazendo passo a passo primeiro. Como o expoente é negativo, vamos inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 3. Trocando o sinal do expoente, 1 sobre 3 elevado a 4. Como toda fração está elevada a 4, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados a 4. 1 elevado a 4, já sabemos que é igual a 1. E 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, 3 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 81. Usando aquela dica que eu dei, olha só. Quanto é 3 elevado a 4? Não é 81? Como o expoente é negativo, será o inverso. 1 sobre 81. Show de bola, né, pessoal? Agora, vamos ver essa aplicação nos logaritmos. Olha só. Logaritmo de 1, 16 avos na base 2. Podemos pensar o seguinte, pessoal. Presta atenção aqui. 2 elevado a qual expoente será igual a 16? Bom, já sabemos que é igual a 4, pois 2 elevado a 4 não é igual a 16. Mas como 16 está no denominador, a resposta seria menos 4. Ficou claro para vocês? Podemos calcular passo a passo para quem ficou com dúvida. Olha só. Fatorando 16, ficará o seguinte. Logaritmo de 1 sobre 2 elevado a 4 na base 2. Veja que o 16 na forma fatorada é 2 elevado a 4. Agora, vamos pegar essa fração, 1 sobre 2 elevado a 4. Vamos inverter a base e trocar o sinal do expoente. É uma propriedade da potenciação. Com isso, teremos log de 2 elevado a menos 4 na base 2. Agora, fica claro para a gente que esse log de 2 elevado a menos 4 na base 2 é igual a menos 4, pois 2 elevado a menos 4 é igual a 2 elevado a menos 4. Da mesma forma, a gente pode resolver esse logaritmo aqui. Lugaritmo de 1, 27 avos na base 3. Bom, já sabemos que 3 elevado a 3 é igual a 27. Porém, como 27 está aqui no denominador, então, será igual a menos 3. Ou seja, 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 27. Show de bola, pessoal! Conseguiram entender? Se você ainda não entendeu, volte o vídeo, reveja a explicação até ficar claro para você, beleza? Então, vamos lá. Pausem o vídeo e resolvam esses 3 logaritmos aqui. Depois, confiram comigo se acertaram. Valeu? Vamos lá! E aí, conseguiram resolver? Então, qual a resposta desse primeiro logaritmo aqui? Logaritmo de 1 sobre 32 na base 2. Bom, a resposta será menos 5. Mas por que a resposta é menos 5? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Porém, como 32 está no denominador, ficará menos 5, pois 2 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 32. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Logaritmo de 1 sobre 49 na base 7. Bom, isso aqui é facinho. Esse logaritmo será igual a menos 2. Por que é igual a menos 2? Porque 7 elevado a 2 é igual a 49. Porém, como 49 está no denominador, a resposta fica negativa, pois 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 49. Terceiro exercício. Logaritmo de 1 sobre 125 na base 5. Bom, esse logaritmo será igual a menos 3. Por que menos 3? Porque 5 elevado a 3 é igual a 125. Como 125 está no denominador, ficará negativo, pois 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 25. E aí, conseguiram acertar esses 3 exercícios? Se acertaram, show de bola, parabéns! Agora, se você ainda está com dificuldade, volte o vídeo um pouquinho, reveja a explicação, porque o que não pode é você sair dessa aula com dúvida sobre esse assunto, beleza? Então, vamos resolver mais 3 exercícios aqui. Logaritmo de 1 sobre 64 na base 4. Vamos lá, apertem o pause, resolvam esses 3 exercícios, depois confiram comigo se vocês acertaram, valeu? E aí, conseguiram resolver? Então, vamos para a correção. Logaritmo de 1 sobre 64 na base 4. Qual foi a sua resposta? Bom, a resposta é menos 3. Por que menos 3? Porque 4 elevado a 3 é igual a 64. Como 64 está no denominador, ficará negativo, pois 4 elevado a menos 3 é 64. Segundo exercício. Logaritmo de 1 sobre 729 na base 9. Bom, esse logaritmo aí deu menos 3 também. Por quê? Porque 9 elevado a 3 é igual a 729. Como 729 está no denominador, então, ficará negativo, ficará menos 3. Último exercício. Logaritmo de 1 sobre 100. Bom, a resposta desse logaritmo é igual a menos 2. Por que menos 2? Você não pode esquecer que quando não tem base escrita no logaritmo, é porque é um logaritmo de base 10. E 10 elevado a 2 é igual a 100. Como 100 está no denominador, então, ficará negativo, ficará menos 2, pois 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 100. Beleza? Agora, vamos olhar um exercício um pouquinho diferente. Olha só. Logaritmo de 343 na base 1 sétimo. Dessa vez, a base é uma fração, pessoal. Quanto é o logaritmo de 343 na base 1 sétimo? Bom, o resultado desse logaritmo é menos 3. Mas, professor, por que menos 3? É simples, pessoal. Porque 7 elevado ao cubo é igual a 343. E como aqui na base é o inverso de 7, ou seja, 1 sobre 7, então, o resultado é negativo, pois 1 sobre 7 elevado a menos 3 é igual a 143. Deixa eu demonstrar para vocês isso passo a passo. 1 sobre 7 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, vamos inverter a base. Então, ficará 7 sobre 1. E 7 dividido por 1 é o próprio 7. E trocando o sinal do expoente, o expoente vai ficar positivo, ou seja, 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é igual a 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 343. Ou seja, 1 sétimo elevado a menos 3 é igual a 343. Beleza? Da mesma forma, nós vamos resolver esses exercícios aqui. Logaritmo de 64 na base 1 sobre 2. Apertem o pause e resolvam esses três logaritmos. Depois, confiram comigo se vocês acertaram. Beleza? Então, vamos lá. E aí, conseguiram resolver esses três exercícios? Vamos aqui para o primeiro. Logaritmo de 64 na base 1 sobre 2. O resultado desse logaritmo é igual a menos 6. Por que menos 6? Porque 2 elevado a 6 é igual a 64. E como a base, que é o 2, está aqui no denominador, então, o resultado será negativo. Segundo exercício. Logaritmo de 25 na base 1 quinto. Bom, essa é fácil, não é? Esse é igual a menos 2. Por que é menos 2? Porque 5 elevado a 2 é igual a 25. Como a base, que é o 5, está no denominador, então, o resultado é negativo. Terceiro exercício. Logaritmo de 27 na base 1 terço. Também é fácil. É igual a menos 3. Pois 3 elevado a 3 é igual a 27. E como essa base aqui, que é o 3, está no denominador, então, o resultado fica negativo. Não tem mistério, pessoal. Mas, se você ainda não entendeu, volte o vídeo, reveja a explicação passo a passo até você entender, valeu? Bom, agora que já sabemos resolver esses logaritmos com frações, vamos resolver um exercício mais complexo. olha só, 3 log de 1 sobre 2 na base 2, mais 5 log de 1 nono na base 3, menos 7 log de 1 sobre 125 na base 5. Bom, o primeiro passo é o seguinte, pessoal, resolver cada um separadamente e depois a gente vai substituindo na equação. Então, vamos pegar esse primeiro logaritmo aqui, 3 log de 1 sobre 2 na base 2. Isso significa que o 3 está multiplicando esse logaritmo. Então, vamos resolver esse logaritmo primeiro. Logaritmo de 1 sobre 2 na base 2. Bom, esse logaritmo será igual a menos 1. E por que menos 1? Porque 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, vamos substituir aqui. Não é 3 log de 1 sobre 2 na base 2? Então, vai ficar 3 vezes menos 1, que é o valor que nós encontramos desse logaritmo. Repetimos o sinal de mais. Agora, 5 log de 1 sobre 9 na base 3. Resolvendo esse logaritmo. Logaritmo de 1 sobre 9 na base 3 será igual a menos 2, porque 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9. substituindo aqui na equação ficará 5 vezes menos 2. Repetimos o sinal de menos. Agora, vamos pegar esse último logaritmo. Logaritmo de 1 sobre 125 na base 5. Resolvendo esse logaritmo, vai ser igual a menos 3, porque 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 125. substituindo na equação, vai ficar 7 vezes menos 3. Show de bola! Agora, vamos resolver as multiplicações. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3, mais 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. Veja que mais vezes menos é igual a menos. Agora, menos 7 vezes menos 3 é igual a mais de 21, porque menos vezes menos é igual a mais. Então, ficou menos 3, menos 10, mais 21. Menos 3 com menos 10 é igual a menos 13, mais 21 a gente repete. Menos 13 mais 21 é igual a 8. Encontramos a resposta da nossa equação. Beleza, pessoal? Agora, eu vou deixar uma questão para vocês resolverem. Olha só! 2 log de 1 sobre 25 na base 5, menos 4 log de 1 sobre 16 na base 2, menos 3 log de 1 sobre 27 na base 7. Agora, com você, eu queria que você resolvesse sozinho esse exercício, que eu vou deixar o gabarito na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like, que isso ajuda muito o nosso canal. E você que ainda não se inscreveu no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva. Valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lears. Espero você na próxima aula.